Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, no vídeo anterior eu falei sobre uma pesquisa que permitiu estabelecer com maior exatidão a época e a região em que o Indo-Europeu surgiu pois recentemente uma escavação na Turquia revelou uma nova língua indo-europeia até hoje desconhecida só para vocês terem uma ideia da importância desse achado a última descoberta do gênero ocorreu cerca de um século atrás o orientalista alemão Daniel Schwerner, professor da Universidade de Würzburg encontrou numa escavação em Boazkei, na Turquia uma tabuinha com escrita cuneiforme numa língua indo-europeia até então desconhecida A cidade de Boazkei, no centro-norte da Turquia, patrimônio mundial da Unesco desde 1986 é a antiga Hattusha, capital do Império Itita uma grande potência do Oriente Próximo no final da Idade do Bronze entre 1650 e 1200 anos antes de Cristo Por sinal, a língua itita, falada nesse império, é a mais antiga língua indo-europeia conhecida até hoje e tem muitas características bem arcaicas em relação a outras línguas da família escavações no local acontecem há mais de 100 anos sob a direção do Instituto Arqueológico Alemão quase 30 mil tabuletas de argila com escrita cuneiforme foram encontradas lá até agora Essas tabuinhas fornecem informações valiosas sobre a história, a sociedade, a economia e as tradições religiosas dos ititas e dos seus vizinhos A maioria dos textos está escrita em itita, mas as escavações deste ano trouxeram uma surpresa Escondido em um texto ritual de culto escrito em itita, está uma recitação em uma língua até então desconhecida O texto ritual itita se refere ao novo idioma como a língua da terra de Kalashma uma região no noroeste do império itita, provavelmente na área da atual Bolo ou Gerede A descoberta de uma nova língua nas tabuletas da região não é totalmente inesperada pois os ititas tinham muito interesse em registrar rituais em línguas estrangeiras Esses textos rituais, redigidos por escribas do rei itita, refletem várias tradições e ambientes linguísticos da Anatólia, da Síria e da Mesopotâmia Os rituais fornecem informações preciosas das variedades linguísticas pouco conhecidas da Anatólia do final da Edade do Bronze, onde não se falava somente o itita Assim, os textos cuneiformes de Boasquei e Ratusha incluem passagens em Luvita e Palaico duas outras línguas indo-europeias da Anatólia intimamente relacionadas com o itita bem como o ático ou atita, uma língua não indo-europeia da região de Hati Agora, a língua Kalashima pode ser adicionada a elas Só que, sendo escrito numa língua recém-descoberta, o texto em Kalashima ainda é em grande parte incompreensível A professora Elisabeth Ricken, especialista em línguas antigas da Anatólia, da Universidade de Marburg confirmou que o idioma de fato pertence à família das línguas indo-europeias da Anatólia Segundo ela, apesar da proximidade geográfica com a área onde o Palaico era falado o texto parece compartilhar mais características com o Luvita Até que ponto a língua Kalashima está relacionada com os outros dialetos luvitas da Anatólia do final da Edade do Bronze ainda será objeto de uma pesquisa mais aprofundada Mas, desde já, essa nova peça do quebra-cabeças do indo-europeu poderá esclarecer muitos pontos ainda obscuros na reconstrução dessa língua tão importante já que é a mãe de algumas das mais importantes línguas da história e origem da maior família linguística do planeta E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Obrigado e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti